É, gurizada. Agora eu vou dizer uma coisa pra vocês. O tal do motorista... O motorista não é... Vamos ver se ficou graça no braço. O tal do motorista, ele não é valorizado em lugar nenhum. Não tem suporte em lugar nenhum. É difícil... É difícil um bar que tem um suporte. Assim que para dormir... Para chegar a dormir... O barco está seguro... Sem ter que pagar. Tudo é pago. Agora, ó... Parei aqui no Cotec aqui... Porque, infelizmente, lá... A ganguearra que eu fiz lá, eu já sabia que não ia dar certo... Porque tinha furado demais a pinheira. Passou demais. Aí eu só saí dali... Andei, eu acho que uns 200 metros... Daí vi que começou a aumentar a temperatura. Aí eu já imaginei que tinha sido a mangueira de novo. Aí retornei no postinho aqui... Parei aqui e fui ver lá que estava vazando a mangueira. Aí até tentei cortar ali... Apesarada para encaixar ela de novo. Até o tamanho dela, ela deu. Só que, porém... Como ela já estava com aquele cano de ferro por dentro dela... Ela não fez uma... Ela não fez uma curva ali que teria que fazer. Então... Não deu boa. Infelizmente, não deu boa. Aí agora... Estou aqui no posto... Sem a mangueira do radiador... Tenho que posar aqui... No poteiro aqui... E vou ter que pagar... 50 conto... Estacionamento lá... Para dormir. 50 conto. Vê se pode um posto desse... Vou ganhar 50 conto... Para estacionar no pate e dormir. É, esse aqui não existe. Jura, luta. O motorista não tem esporte em lugar nenhum. Olha, ali ele chega e botar... A grade lá. Para não passar para o outro lado. Aí ele falou... Ou paga 50 conto... Ou... Ou... Ou bota 200 litros. Ai, ai, ai. Vai ter que dar risada. Eu vou botar do lado da carreira... Da baú ali... E ainda vou trancar aquele... Aquele baúzinho lá. Tu tá vendo? Se tiver que sair de madrugada... Ele vai ter que acordar. Do jeito que o cara... Botou também no baú, né? Você tá doido? Eu vou colocar aqui. Vamos ver se ele vai vir cobrar. Vai vir alguém cobrar. Eu vou falar que não vou pagar. Eu vou mandar chamar a polícia ainda... Para ver quem é que tá na razão. Se é o motorista que tá na razão... O... O... O frentista de cobrar... 200 conto... 200 conto não... 50 conto para poder dormir. Pagar para dormir. Essa é boa. O cara tem que pagar para dormir, olha. É para acabar. Essa é a vida do irmão caminhãozeiro. Não tem valor nenhum em lugar nenhum. Eu vou atrapalhar esse baúzinho aqui... Se ele quiser sair cedo. Ah não, passa de boa. O que você tá doido? Vai para acabar. Olha, já veio encontrar lá. Vamos ver como é que vai ser. Boa noite, Rochê. Boa noite, irmão. O que vai perder o que tá aí? Vou ser obrigado, porque o caminhão quebrou. Tem que pagar, viu? Tem que pagar? Quanto que é? 50. 50 reais para pousar aqui para o lado de fora ainda. Não, porque aqui não era tudo de força. 50 conto. Porra. É mais caro que qualquer estacionamento aí que tem na volta. E quem é esse patrão aí? Ele não pode cobrar, né? Ele não pode cobrar, né? Ele tem que fazer o que ele manda, né? Pois é. Se caso não pagar, daí o que que dá? Aí vai ter que seguir viagem. Mas seguir viagem com o caminhão quebrado? Aí vai ter que pagar. E se não pagar? Eu abasteci atrás ali no outro posto BR, ali na rede. Na mesma rede. Não tem problema, né? Na mesma rede eu abasteci. Porque o senhor não abasteceu. Ah, eu abasteci no de trás ali, na mesma rede BR. Tô me dando a opção de pagar. Se o senhor não quer pagar, aí o senhor não tá cobrado por mim. Problema, por quê? Pra mim. Pra mim. Porque se eu não cobrar do senhor, você também não tá cobrindo ali. Ah, mas o senhor não abasteceu. E se eu pular, eu vou chegar que hora amanhã? É que eu sei. Eu não tenho hora pra chegar aqui. Pois é. Amanhã também não vou ter hora pra sair. Vou ficar o dia todo aqui. Tô com o caminhão quebrado. Aí o senhor paga a pernete. Hã? Aí o senhor paga a pernete. Tá aí o senhor paga pra ele amanhã. Conversar com ele amanhã. Não, vai. O senhor tem que pagar pra mim, não é pra ele. E pra eu passar pro posto. Tá aí, companheiro. Você não vai pagar pra ele. Porque ele não tá aqui pra tá cobrando pra ele não. Ele manda. Tá aí. Tem funcionário pra ele. Mas eu abasteci no posto de trás ali no BR também. Não quer dizer? Não voga? No mesmo posto? Você abaixou quando? Hoje, agora. Deixa eu ver a sua placa. No posto aqui de trás no BR, aqui no descendo aqui. Porque abasteci dois mil reais ainda. Trezentos e setenta litros botei. Cê tá doido, gurizada. Vamos ali, então. Não, deixei o caminhão no lugar bem bonzinho também. A frente ficou um buraco, quase. Pra trocar a mangueira. Ah, bicho aí, ó. Oitenta pila, essa mangueira aqui, ó. Oitenta pila. Aquele dia lá em Minas, lá em Itaguara, lá. Aquele toquinho de mangueira lá, que era um pedacinho assim. Foi sessenta conto. Agora cês imaginam, né? O... O bom do Nordeste aqui, a única coisa de vantagem que tem aqui. Que as coisas é tudo barato. Tipo, mangueira. Comida também é barato aqui. Que é... É quase tudo mais barato que... Que o resto dos lugares. Então, muita vantagem pra mim, Dudu. Do Nordestão, velho amado. Cê tá doido, porque o resto, olha. É só derrubar a terra. Ai, meu Deus. Trocar essa mangueira aqui. Tomara que os caras deixam pegar água lá, né? Porque eu fiz a briga onde ficar do estacionamento. Cê tá doido. Pra botar água, senão... Ih... Tem que rir pra loucura. Cê tá doido. E esperar... Não sei se eu vou ir de rir agora. Faz os guardas e coisa nada. Evitar... Nem deseditado, né? Evitar a fadiga. Saiu de noite, só. Fez carrezinho, hein? Agora, mangueira nova pra encaixar é mais ruim. Fica justinho. E esse ferro aqui, ó. Tem horas assim que dá vontade de arrancar esse troço aqui. Passar a serrinha. É só atrapalha. Ajuda pro cara subir aqui no caminhão, mas atrapalha pro cara... O cara mexendo. O bagulho ali. Como é que encaixa lá agora? Cê tá doido. Vou encaixar aqui com as duas mãos, tentar. Não vai dar boa. Bom, a parte de cima eu consegui colocar. A parte de baixo já tava lá embaixo. Fui apertar a cinta. Tinha pegado a abraçadeira errada. Peguei a abraçadeira que tava escorrida e não vi. Aí imagina, tem que sair... Debaixo de novo. Aqui já tem que entrar mais ou menos no jeito certo aqui, ó. Tem que virar aqui. Que lindo. Que sujeira que tá indo só, hein? Cê tá doido. Ontem eu passei dessa... Passei pro lado de lá dessa barra de estabilizador aqui, ó. Onde passa minha cara apertando tudo. E pensa... Trancou o peito. Não sei se vai gravar aqui certo. Mas... Trancou o peito aqui na barra do estabilizador aqui, ó. E me bateu em desespero. E daí não conseguia sair. Tu é doido, moço. Fiquei trancado. Daí pra trás não ia e ia pra frente. Daí eu fui pra frente, consegui ir pra frente. E daí pra sair lá na frente, lá no parafite, lá. Que não passava. Esse peito aqui já tinha baixado, já. E ele bateu em desespero aqui, ó. Achei que ia ficar trancado. Tu vai doido. Sorte que deu boa. Aqui é a mão pra essa dele, já. A escorrida aqui, ó. A lazarentinha, cara. Vai pra lá. Tomara que essa aqui não escorra. Tem medo de apertar essas braçadeiras aqui por causa disso. Ainda mais apertando a chavezinha assim, ó. Pra fazer mais força. Apertar demais e escorrer. Vamos ver. É pra ter ficado 100%. Vai ter que pegar de um jeito aqui pra não virar a câmera. E não parar de gravar. Ah, meu Deus. Consegui. Consegui ali, ó. Zero bala. Agora ficou todas novinha. Porque eu já troquei a pequenininha ali, né? Onde é que é a pequenininha? Ali na frente? Ali na frente da pequenininha ali, ó. 60 pila. Aí eu de lá também, eu já tinha trocado já faz um mês e pouco. Aquela lá é nova também. Zero. Aquela lá eu sofri pra trocar. Tive que desmanchar toda a frente do caminhão. Aí agora eu troquei essa aqui. Aí agora... Tá tudo certo. Ela... Ela é uma deck. Quando a sunrise lasts forever And it's all you and me We'll kiss the sky goodnight